O caso MC Kevin. Roberto Cabrini traz novos desdobramentos da misteriosa morte do funkeiro que aconteceu há pouco mais de dois meses. Bianca Domingues, a garota de luxo que estava com o cantor no momento do acidente, dá agora uma nova versão aos acontecimentos. E uma testemunha decide contar tudo o que viu. É a grande reportagem de hoje. Novas revelações do 502. O mistério em torno da morte do MC Kevin é o que persiste até aqui. Trágico acidente no dia 16 de maio. Uma queda no quinto andar. São 18 metros de altura. O impacto é violento. Kevin é encontrado exatamente aqui. O estado dele é desesperador. Ele ainda respira, mas não por muito tempo. É levado ao hospital, onde sua morte é declarada depois de três paradas cardíacas. Passados dois meses e meio da morte do MC Kevin, o senhor confirma que Bianca Domingues se recordou de novos detalhes em relação ao que aconteceu no 4.502? Confirmo, Cabrini. Até que ponto essas novas revelações podem potencialmente mudar a compreensão dos fatos? É o que vamos investigar. Essa é Bianca Domingues, modelo fitness, acompanhante. Ela estava com o cantor no momento dos acontecimentos. Na época, ela contou tudo o que viu por meio de dois depoimentos à polícia e ainda em uma longa entrevista que fez comigo. Quando eu tentei aproximar para entender o que ele estava fazendo, eu já vi as mãos dele praticamente soltando. E aí eu entrei em desespero, porque eu vi... Eu vi a hora que ele caiu. Foram dois dias de gravação. Uma pergunta essencial, Bianca. Por que você não tentou ajudar o Kevin? Por que você não falou, Kevin, não faça isso? Por que você não tentou segurá-lo? Por que você não tentou evitar que essa tragédia acontecesse? Eu não tive tempo. Foi muito, muito rápido. E o momento que eu me aproximei mais, ele já estava pendurado. Ele fez um movimento muito rápido. E eu sou pequena, eu tenho 1,57m, eu tenho 50kg. Ele deveria ter 80, 90. Entretanto, Bianca afirma que estava sob efeito de drogas e sob forte emoção. Por isso, não conseguia se lembrar de tudo. Agora, traz novos detalhes. Antes da gente entrar nesses detalhes, por que agora ela se lembra de novos detalhes? E na época que ela fez a entrevista comigo e na época do depoimento à polícia, ela não se lembrou desses detalhes. Além da forte emoção do fato, do choque, o efeito do uso de drogas e bebida alcoólica, e depois no quarto ela se recorda de possivelmente também terem dado para ela a droga sintética junto ao champanhe, isso tudo confunde a memória da pessoa. O que é que ela se lembra agora que ela não contou a mim e não contou a polícia nos dois depoimentos que ela fez? Bom, a minha cliente se recorda perfeitamente da posição de cada elemento dentro do quarto. Na entrevista isso não aparece? Na entrevista ela se recorda, mas ela tem os flashes de forma pausada, ainda confusos diante dos acontecimentos, do choque, do fato da morte brusta do MC Kevin. Durante várias semanas, o advogado Ibianca fez uma série de reuniões com sua cliente. E segundo o seu relato, aos poucos, ela foi se recordando de novos detalhes. Detalhes que na época não conseguia contar. São flashes do que se passou no quarto 502. Só pode então relatar exatamente do que ela se lembra agora que ela não contou na época? Ela se lembra de uma discussão acalorada entre MC Kevin e MC VK, na linha limítrofe do quarto para a varanda. Vamos tentar então entender que diferença isso faz. Como é que aconteceu a morte do MC Kevin, segundo o relato dela, segundo esses novos detalhes que ela se recordou agora? Segundo os relatos de minha cliente, o MC Kevin e o MC VK discutiam com a possibilidade da senhora Deolana estar vindo no corredor do quarto 502. O advogado Danilo Garcia de Andrade oficializa a nova versão dos fatos ao Ministério Público. É um complemento de seu depoimento à polícia. Tivemos acesso ao documento de sete páginas e 115 itens de esclarecimentos. Esse complemento de declaração já foi encaminhado às autoridades? Já foi informado ao Ministério Público, está em nossa posse. Já enviei para eles um ofício na data de hoje. E espero que eles possam chamar a senhorita Bianca e as outras pessoas que ali estavam no quarto para elucidar isso de vez e findar para que o MC Kevin possa descansar e a família possa seguir adiante. Você vai acompanhar também trechos inéditos da longa entrevista que fiz com Bianca. O que eu faço? Você não chegou a falar nada para ele? Não deu tempo. Não deu tempo. A hora que eu me aproximei, porque pelo uso de álcool, maconha, o raciocínio é normal ficar mais lento. Quando eu percebi o que ele estava fazendo, o que eu me aproximei, já não tinha tempo. Ele já estava pendurado e mesmo se eu fosse dar a mão para ele, eu iria cair junto. As novas revelações de Bianca, encaminhadas ao Ministério Público, estão na voz de uma atriz. Realizei três atendimentos como garota de programa em minha estadia no Rio de Janeiro, todos anteriores a MC Kevin. E você estava hospedada em um hotel lá no Rio? Sim. O que você escolheu aquele hotel? Porque eu já sou cliente do hotel há um bom tempo já. E o lugar onde você estava na praia? Qual a distância do seu hotel? É em frente, era só atravessar a avenida. Você não tentou se aproximar do ponto onde estaria o Kevin? Não. Segundo o documento, na praia, MC Kevin se dirige a ela. Não vai falar comigo, bebê, só porque eu sou casado? O Kevin me mandava beijos, sorrisos e fazia sinal com sua aliança para mostrar que era casado. E quando dizem que você se insinuava por Kevin, isso é verdadeiro? Não. Eu estava de biquíni, estava na praia tomando meu sol. Mas no início a sua intenção era de se aproximar para a amizade? Ou é só para a amizade no começo? Eles me abordaram. Talvez uma paquera. O Lucas me abordou primeiro. E aí ele pediu o meu Instagram. Ele chegou educadamente, eu conversei. Até então não havia falado nada de MC nem nada. Ele pediu. Você não pensava no programa? Não. E quando isso mudou? Quando, depois que eles começaram a cantar com o grupo de pagode, aí o Vitor veio e me falou que ele queria ficar comigo e tinha que ser segredo. Aí eu falei para ele, então, mas não funciona assim. Aí o Kevin havia descido e ele falou, eu vou dar o presentinho. Não, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila, que o pai paga. Então... Isso claramente foi o Kevin que disse. Sim. Você ouviu isso? Sim. Já no 4.502, ao entender que o amigo, o MC VK, também participaria do programa, ela cobra o pagamento. O VK me disse, a gente faz PIX. Eu questionei, então, cadê meu dinheiro? O Kevin falou, não pode ser da minha conta, senão vai moiar. Fulano que vai fazer. Até aqui, esse depoimento não difere do que ela havia contado dias depois dos acontecimentos. Mas isso logo vai mudar. Você não pensava na presença do Vitor? O Vitor falava que ele trabalhava muito, que ele era novo, que ele precisava descontrair. E isso só muda dentro do quarto? É, lá dentro, acho que o Vitor me viu já nua e ele também quis ficar. E aí eu falei que seria mil reais de cada um. E eles aceitaram prontamente? Sim, o Kevin disse que o pai paga. E o Jonatas só aparece depois? É. Jonatas Cruz é o outro amigo de Kevin, que também esteve no quarto de hotel. Você lembra do Jonatas entrar e sair do quarto duas vezes? Sim, porque ele primeiro entregou o preservativo, depois eu vi ele já estava no banheiro tomando banho. Aí eu disse para o Kevin que eu não queria, que senão ele ia parar. Houve uma discussão ali? O Kevin ficou bravo, alterado com ele e mandou ele sair fora, por algumas vezes. E quando é que surgiu um possível temor da chegada da mulher? Depois de um tempo, ele aparece, eu só lembro da voz, né? Porque eu estava de costas, então eu não sei se ele saiu e voltou e falou isso, ou se ele permaneceu escondido no quarto e aí ele falou isso. Falou o quê? Sai fora, sai fora, estão vindo aí, vai moear. Os dois falaram isso? A princípio o Jonatas, depois o Victor falou, sai fora Kevin, sai fora agora que vai moear para você. Qual foi a reação do Kevin? Só que eles falavam de um jeito que realmente até a mim assustou. Parecia sério? Porque eu não sabia, é, porque eu não sabia que a esposa estava ali. Entendeu? Você ficou sabendo nesse momento? É. Só nesse momento? É. Então eu fiquei ali assustada, eu falei, o que eu faço, né? Eu espero entrar, tenho que ficar aqui. Eu só fui fazer o meu trabalho. E aconteceu isso. Agora um detalhe muito diferente e significativo do que ela já havia contado. Dessa vez, Bianca se recorda de uma discussão entre o MCVK e Kevin. Ela não havia dito que essa discussão, ambos estavam em pé, saindo para a varanda. E foi essa discussão acalorada, com gestos bruscos, que motivou o MC Kevin a passar a sua perna para o lado de fora da varanda. Talvez numa tentativa de passar para o andar de baixo, ou talvez apenas de ficar pendurado. Isso nos coloca que não foi apenas um acidente. Mas quem vai dizer se foi ou não um acidente, se foi uma instigação, é a polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro. A nossa parte, enquanto advogado e representante de Bianca, é elucidar os fatos e colocar com clareza que nossa cliente nada teve a ver com o evento morte do MC Kevin. Preste atenção à narração dos fatos, segundo a garota de luxo. Eu, então, atordoada, olho para o interior do quarto, pois estava sentada na direção frontal para a varanda, sentada na segunda cama de solteiro. No momento em que, após gestos de Kevin e VK, de forma bruta, observo Kevin passando a segunda perna pela varanda. Assustada, eu vou em direção à sacada para entender o que estava acontecendo. E noto, repentinamente, um movimento que lembra uma tentativa de Kevin de tomar impulso para retornar ou passar para o andar de baixo. Mas Kevin solta as mãos de onde segurava e despenca. Não chegaram, oi, se arruma aqui, que pode sujar para vocês. Não, eles chegaram de um jeito que assustou, que assustou. Eu fiquei intimidada, tanto que eu fiquei sentada na cama, né, esperando o que iria acontecer. A modelo diz se lembrar agora também da posição de cada um no apartamento, momentos antes do funkeiro cair da varanda. MC VK, MC Kevin, onde cada um deles estava? Segundo minha cliente, Jonathan, estava na porta do quarto, entrando para dizer que havia amonhado, que estavam vindo pessoas ali. Depois, Jonathan teria passado ao banheiro, onde teria tomado um banho ou ligado o chuveiro por um breve momento. E MC Kevin e MC VK estavam na linha entre a janela, a porta-janela de saída do quarto para a varanda. E a minha cliente sentada na cama de solteiro, ao lado da parede do lado direito. Segundo essa nova versão de Bianca, o MC VK estaria na sacada com o MC Kevin, ou pelo menos nas proximidades. Isso significa que no momento em que o MC Kevin cai do quarto, que é antes de dois, cai do quinto andar, quem é que estava ali perto? O MC VK, numa discussão acalorada, motivando o MC Kevin a acreditar que realmente havia uma pessoa ali fora. Veja, Cabrini, por que uma pessoa vai passar a sua perna para se impedurar ou tentar passar para o andar de baixo de uma varanda? É porque ele acredita que existe um perigo iminente. Então, uma brincadeira estúpida de amigos... Ou seja, o MC VK estaria na sacada? Estaria na sacada, entre a sacada e o quarto, a linha limítrofe. Naquela linha limítrofe, do quarto para a sacada. A sacada é muito estreita. Isso é diferente da versão apresentada por Vitor, o VK. A polícia, o MC disse que estava saindo do banho quando o Kevin caiu. Eu vi quando o Kevin chamou a Bianca para que fossem ficar apenas os dois na varanda. Eu e o Kevin fechamos a cortina e eu fui em direção ao banheiro para me lavar. Eu fiquei pouco tempo no banho, cerca de três minutos. Ao sair, ao abrir a cortina, eu visualizei o Kevin soltando o parapeito da varanda. O que o MC VK relatou na época à polícia foi que ele abre a cortina e vê o MC Kevin próximo a se atirar. O relato não é exatamente esse, de acordo com os novos detalhes fornecidos pela Bianca? Não. Ou seja, não foi apenas um ato de abrir a cortina e enxergar o amigo se atirando? Não, houve uma discussão. Houve uma discussão acalorada. Segundo esse novo relato, é claro. Segundo o relato de minha cliente e segundo a testemunha que também nos procurou. O senhor quer dizer que o suicídio pode ter sido induzido? Nos parece que sim, mas a conclusão dos fatos cabe ao Ministério Público e à Polícia do Rio de Janeiro. Eu não posso acusar e a minha cliente tampouco tem esta finalidade. Jônatas, segundo Bianca, também estaria no quarto no momento do acidente. Informação confrontada por ele nesta acariação que eu fiz entre Jônatas e a modelo. Mas eu tenho nesse momento, aqui na linha, a Bianca. Sim. Bianca, o Jônatas estava ou não estava no quarto? Estava. Porque ele falou que ia morrer, morrer, está vindo gente. Você tem certeza, você tem certeza absoluta que o Jônatas estava no quarto? Agora ela tem certeza. Bianca, você tem certeza que o Jônatas estava no quarto? Absoluta. Mandou não descer do quarto. Eu confirmei na cara dele, do delegado. Esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. Nem chorar, ele não chorou a namora. Esse é um monstro. Travendo o olhar dele. Eles assustaram o garoto. Por que que quando o Kevin mandou ele sair do quarto, ele voltou e ele ficou no quarto? É um monstro isso que é. É uma vida. É uma vida. Eles tiraram, gente. Você falou isso? Moiou, moiou. Moiou, tio. Isso, o Jônatas falou isso também. Nem tínhamos esse tipo de vocabulário. Claro que falou. Por que que o garoto ia pular do nada, gente? Por quê? Por que que ele ficou no quarto? O Kevin já tinha mandado ele sair. Mas eu saio. Por quê? Ele falou na cara do delegado... Bianca, as câmeras respondem por mim sobre isso. O senhor questiona os depoimentos do MSI VK e do Jônatas da polícia? Claro. Vamos lá. No primeiro depoimento que o Jônatas deu a você, em uma entrevista, ele disse que eles jamais tinham no vocabulário deles a palavra moiá. Quando observamos o depoimento do VK, ele disse moiá. Surge agora uma suposta nova testemunha do caso. Quem é essa nova testemunha e como é que o senhor teve acesso a ela? Essa nova testemunha chama-se Jimmy. Ele disse ter nascido em Lisboa. Ele é de etnia africana. Ele diz estar no... que estava no quarto, literalmente, no prédio da frente, num evento, numa festa, onde ele era convidado, ele não estava hospedado ali. E ele procurou a minha cliente através do Instagram. E assim, a minha cliente passou o contato dele pra mim. O senhor poderia fornecer o contato dele? Posso fornecer o contato pra você, Cabrinho. Pra que a gente possa ouvi-lo? Claro. Acho até que a verdade, ela tem que aparecer. Esta imagem foi registrada pelo assistente do advogado de Bianca. É o momento em que o homem entra em contato, inicialmente com Bianca e seu advogado. Trata-se de um rapaz que se apresenta como Fernando Jimmy Jr., músico português de 31 anos. Você confirma que viu o momento da queda do MC Kevin, do quinto andar? Sim, exatamente. Eu confirmo que eu vi a queda do MC Kevin. E você acompanhou também os momentos que antecederam a queda dele? Sim, exatamente. Por que você não contou o que você viu antes, Jimmy? Ele relata ter ficado no Casa Del Mar, um flat que fica ao lado onde tudo aconteceu. Você entrou em contato comigo porque você deseja contar tudo o que você viu. Por quê? Foi uma menor coincidência eu estar no hotel ao lado do MC Kevin, pois eu não sabia da presença dele naquela cidade. No momento da queda do MC Kevin, onde você estava exatamente? Eu estava exatamente na varanda com o meu irmão. Em que andar? Sexto. E você tinha uma boa visão? Sim, tinha. Segundo o Jimmy, ele estava a 20 metros da varanda do quarto de Kevin. E a esta distância, pôde acompanhar todo o desenrolar dos acontecimentos. Jimmy, vamos entrar agora no momento mais importante dessa entrevista. Eu gostaria que você descrevesse exatamente tudo o que você viu, tudo o que está relacionado à morte do MC Kevin. Você, portanto, viu o ato sexual entre a Bianca e o MC Kevin na varanda? Você testemunhou isso acontecendo. Isso quanto tempo antes da queda do MC Kevin? Foi uns 10 minutos antes da queda, se não me lembro. E vem aí onde entra o Jonathan. Ele entrou para querer se calhar, insistir em querer participar no ato sexual. Como é que você notava isso? Bem, porque ele entrou a primeira vez, foi o MC Kevin levantou a mão como se estivesse expulsado o Jonathan do quarto. Da primeira vez foi de eu entender isso. Que ele entrou no banheiro, não posso dizer que sim ou não, porque aparentemente ninguém foi ao banheiro. A terceira vez que o Jonathan voltou a entrar foi de uma maneira muito brusca e com certeza seria o momento em que disse a suposta frase, moeou, moeou o time. Jonathan, você estava no quarto aqui no momento? Do momento da queda, não. Jonathan, no momento em que o Kevin, Kyla, do quinto andar, do quarto 502, onde você estava? Eu estava no quiosque. Antes você esteve no quarto? Antes eu estive no quarto. E houve um conflito por causa disso? Ele só me pediu para sair, porque ela não queria participar comigo. Ela não queria que eu estivesse lá. Ela falou, se ele não sair, que eu até insisti para ter ficado, mas ela não queria de jeito algum que eu ficasse lá. Ela pediu para eu sair, que é a última parte, que eu me escondo atrás da cortina, eu saio a pedido dele, que ele ficou falando, meu, sai, sai daqui, senão você vai me arrastar, irmão. Vai para lá e eu pego e eu saio. Da forma que o Jonathan já entrou, foi se movimentado muito, como se fosse um louco. E como se quisesse mesmo assustar os que estavam lá no quarto. MC, o VK, levantou da cama e movimentou os braços, como de uma forma assustadora que deu, aí sim, exatamente, deu a entender que o VK estava a incentivar ou assustar ou incentivar o Kevin a ir a algum lado. Você falou em algum momento que a mulher dele poderia estar se aproximando? Não, não falei. Em meio momento você falou isso? Em meio momento. Você fez alguma brincadeira nesse sentido? Jimmy revela agora que VK estaria na varanda e poderia ter evitado a queda. Pelo menos é o que ele diz. Na varanda só estavam o Kevin e o MC VK, nos momentos que antecederam a queda. Você tem certeza disso? Nem a certeza do que eu estou falando. Tá. Então você viu, você lembra exatamente do momento em que o Kevin cai, né? Você lembra disso? Sim, sim. E o que aconteceu nos segundos que antecederam essa queda do MC Kevin? Por que o MC Kevin subiu? O que você conseguiu perceber? Porque deu a entender que o MC VK estava a incentivar o Kevin que era para se pendurar naquele local. Que o Kevin largou a mão direita e ficou somente apoiado com a mão esquerda. E ele deu claramente a ouvir o que ele estava a dizer. Ele estava a pedir que o VK ajudasse a ele. Ele pediu? Você entendeu que ele estava pedindo ajuda? Sim, eu entendi. Porque ele gritou mesmo. Que deu para ouvir. E o tratamento onde eu estava. Gritou o quê? Ele pediu. Ele disse, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Então, mesmo assim, o VK parece que estava a incentivar ele para ir para andar de baixo ou alargar. Depois de ter gritado e não ter conseguido ficar apoiado no parapeito da varanda, ele já constava a cair. Ele, antes, deu um chute, como se fosse um chute. Fez uma pressão no parapeito em que ele foi se distanciando um pouco do edifício. E foi aí quando eu dei conta daquilo que estava acontecendo, que ele estava realmente a cair, que ninguém estava a ajudar. Eu fui pegar o meu celular para ver se dava para apanhar uma parte em que, assim, eu podia muito bem fazer a publicação disso sem ter de me expor. Então, já quando eu peguei o celular, foi muito tarde. Nós ouvimos um pequeno estrondo, como se fosse um puff. Não sei se percebo. Você viu o momento na queda? Você viu o Kevin caindo? Sim, eu vi o Kevin caindo. Então, e nesse momento, quem é que estava na varanda? Só para deixar bem claro. Era o VK. Só o VK? Sim. A Bianca e o Jonas estavam onde? O Jonas estava dentro do quarto, por lado das camas. E a Bianca estava quase no meio do quarto. Você não pode ter se confundido. Não, não me confundirei. Essas declarações serão encaminhadas pelo advogado e Bianca para as autoridades. Por que você não procurou a polícia? Primeiro, eu tive de ficar com minha irmã, tranquilizada ela. E dois dias depois, eu tinha uma viagem marcada. Já há muito tempo e não podia cancelar. E outra. Não queria fazer parte disso tudo. Você tem consciência da importância do que você está me contando? Sim, estou. Você sabe que isso potencialmente pode mudar todo o caso? Sei disso. E você jura que tudo que você está me relatando é a pura verdade? Eu juro que o que eu estou a relatar nesse exato momento é a pura verdade. E estivemos no flat Casa Del Mar, onde Jimmy afirma ter estado. Ali, não foi possível estabelecer sua presença nos registros. Até que ponto essa nova testemunha merece credibilidade? Nos parece uma pessoa idônea do ponto de vista de suas alegações. Elas são calmas, mas ele não nos enviou nenhum documento como passaporte, para que nós pudéssemos comprovar realmente se ele estava naquele dia, diante dos fatos que ele ocorreu. Esse foi solicitado? Foi solicitado. Ele disse que estava para Dubai. E em Dubai, por estar aportando muito dinheiro, ele teria sido preso. E aí ele ficou incomunicável conosco. Razão pela qual nós não seguimos nessa linha. E por isso, apresentamos esse relato com as devidas reservas. O senhor considerou esse relato coerente? Me pareceu muito justo, Cabrini. Que merece atenção? Merece atenção, pelo menos do ponto de vista de quem estava observando fora daquele quarto. A polícia concluiu até aqui que a morte de Kevin aconteceu devido a um acidente. Mas o Ministério Público ainda não determinou o arquivamento do caso. E o que o senhor pretende fazer agora com esses novos detalhes? Colaborar com a apuração da verdade, para que a família do MC Kevin tenha um conforto, no sentido de descobrir o que de fato aconteceu com o seu filho, para os fãs do MC Kevin, para a polícia e para o Ministério Público. E para que a minha cliente possa ter a sua imagem restaurada. Sobre esses novos relatos de Bianca Domingues, procuramos Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin. Era tudo o que eu já sabia. Isso atende todas as expectativas geradas dentro de mim, do meu coração. Espero que mais coisas sejam descobertas. Que ela, assim como o Vitor e o Jonathan, consiga nos encher de verdade, para que assim nós possamos descansar. Procuramos também a defesa do MC VK. O Vitor figura nesse inquérito na condição de testemunha e jamais de investigar. Portanto, se existem novos elementos, cabe ao Ministério Público dar o segmento e entender a forma que condiz com o direito. Procuramos também a defesa de Jonatas. Conforme chegou a pouco a notícia de que a senhora Bianca está dizendo que o VK teve uma discussão com o MC Kevin, eu entendo que esse depoimento dela é considerado vago e impreciso, cabendo a autoridade policial trazer em acariações a senhora Bianca e o senhor VK para colidir os seus depoimentos. E por fim, reitero e reforço que o Jonathan não estava naquele momento e naquele lugar. Até que ponto esses novos detalhes podem mudar a compreensão dos fatos que combinaram com a morte do MC Kevin? A polícia, ao que nos consta, estava tratando o episódio como um acidente. Se isso for levado em uma direção com mais minúcia, poderá considerar a hipótese de crime, de instigação ao suicídio. E muda a natureza do fato. Doutor Danilo Andrade, obrigado pela entrevista. Obrigado, Cabrini, pela oportunidade.